Olá pessoal do canal Notícias do Criado, tudo bem com vocês? Hoje pessoal vou trazer um vídeo um pouco diferente Fui tratar dessa canada belga aqui ó Tá aqui em cima E percebi que o filhotinho tá começando a sair do anaceno Eu nunca vi isso E acredito que muitos de vocês também nunca viram E eu vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui O filhotinho de pé Olha esse macrame aqui Olha lá ó Já nasceram dois já, estão fora do ovo E o outro tá nascendo ali ó Vou pegar o ninho pra mostrar pra vocês melhor Muito cuidado Aqui ó Sai do ninho Do ovinho ó Só eu mesmo nunca tinha vestido Vou tentar ajudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Andrezinho dos Correios O pai dele está passando por um momento difícil Por causa da Covid e tudo Vou estar deixando o link dentro da descrição desse vídeo Sem poder ficar se inscrevendo lá, acompanhando o vídeo dele Eu agradeço, beleza? Então, vou ficando por aqui Olha só os seus filhotinhos lá Já até saiu da casquinha Vou abrir um biquinho Aqui eu vou colocar uma corvinha para ela Colocar uma corvinha E um gilózinho por enquanto Depois eu vou colocar uma maçã Um ovo molhado Fica mais fácil dela cuidar Então, um abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau